Gente, chegou a hora! Esse vídeo aqui de montagem é um vídeo que a galera pede muito. Então, hoje você vai aprender comigo a montar esse Jardim Vertical Artificial de Samambaia. Gente, meu nome é Kelly, bem-vindo novamente aqui no canal. Eu tô super empolgada pra gente fazer junto esse Jardim Vertical. Gente, pra fazer o nosso Jardim Vertical de Samambaia, o que nós vamos usar, tá? Nós vamos fazer aqui nesse quadro, tá? É um quadro bem grande. Ele tem, ele mede dois por um, tá? O que nós vamos usar? Essa tela aqui, tá? Você acha em materiais de construção. Tem outros tipos de tela também, tipo aquele tela de galinheiro. Eu vou mostrar pra você uma segunda opção, mas nós vamos fazer esse painel só com samambaia. Muita gente usa pra fazer o fundo, pra não ficar aparecendo a parede, esse tipo de placa, tá? Você pode usar, mas nós não vamos fazer. Nós vamos fazer um Jardim Vertical de Samambaia só com samambaias. Nosso painel, a gente vai usar este modelo de samambaia aqui. Ele vai chegar assim, ó, fechadinho. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir. Então, pra abrir, a gente basta ir modelando as folhagens, tá? Esse modelo de samambaia é muito, muito bacana, tá? Ele tem um volume bem legal. Então, isso ajuda, porque aí diminui a quantidade de samambaias que você vai precisar usar no seu painel. Então, o primeiro passo, a gente vai abrir todas as samambaias, tá? Eu já deixei aqui um monte de samambaia aqui, que nós vamos usar no nosso painel. Como a gente não vai fazer o fundo, lembra que eu comentei que eu poderia usar uma placa no fundo? Nós vamos usar uma quantidade bem grande de samambaia, tá? Uma consideração bem importante é na escolha da sua samambaia. Então, essa daqui, ó, você pode ver que ela tem alguns tons, tá? Ela é em silicone, é uma samambaia bem bacana. E o cabo dela, dá uma olhadinha nesse cabo, tá vendo? É um cabo inteiriço. Então, esse cabo, ele não vai soltar quando a gente começar a fazer a aplicação. Isso é importante, porque determinados modelos de samambaia, você pode colocar e, com o tempo, começar a soltar as folhas, tá bom? O importante é que a gente não vai fixar, tá vendo? Ó, tem aqui, tem um parafuso desse lado e tem um desse aqui, desse lado. Eu não vou fixar ela, deixar ela durinha na parede. Vou fazer isso no final. Por quê? Porque eu preciso encaixar. Então, a minha mão, ele tem que ficar solto pra eu poder fazer esse encaixe aqui, ó, tá vendo? Então, depois, no final, na hora que estiver tudo pronto, aí sim, a gente vai fazer o quê? Todos os encaixes no painel. Aí, eu venho, coloco aqui, fixo ou com uma furadeira ou com prego e martelo. Gente, aqui, qual que é a dica, tá? Qual que é o espaçamento que eu vou usar? Eu preciso preencher todo esse fundo, porque fica feio ficar aparecendo essa tela e ficar aparecendo o fundo da parede também. Então, eu vou usar uma quantidade grande de samambaia, tá ok? Qual a quantidade? Vai depender se você quer mais volume ou menos volume. No final do vídeo, eu vou passar pra vocês a quantidade que a gente usou pra cobrir esses dois metros quadrados. Só pra vocês não ficarem confusos, tá? E seguir a mesma linha, o que que eu vou fazer? Eu vou contar seis quadradinhos desse aqui, tá? E vou colocar a primeira samambaia. Aí, eu vou dar um espaço de uma mão aqui, ó, tá vendo? Vou colocar a próxima na mesma linha do sexto quadrinho, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto, vou colocar ele aqui e vou prender ele no limite aqui, tá vendo? No limite do cabo. Então, são uma, duas, três, quatro. Lógico, gente, que esse tipo de grade aqui tem de vários espaçamentos, tá? Mas aí, você cria a sua lógica que vai dar certinho. É só pra ela ficar na mesma linha, ficar alinhada aqui. Vou dar o espaço de um palmo aqui e vou colocar de novo. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entro aqui no sexto e vem até o limite e encaixa. Bom, já conseguimos fazer a primeira fileira. Não tem problema que ela tá caindo aqui. Por quê? Lembra que eu falei que eu quero deixar ela molinha pra eu poder trabalhar com as mãos? Porque se eu prender ela na parede, fica mais difícil pra eu encaixar as hastes. Aí, colocamos toda a primeira fileira. Vou vim com a segunda. Em vez de eu colocar aqui, ó, tá vendo? Embaixo dessa aqui, ó, eu vou colocar ela no meio. Porque aí, eu vou ter mais volume, ok? Então, fechou aqui, ó, tá vendo? O finalzinho. Eu vou acompanhar mais ou menos e já vou colocar ela aqui no meio, ok? Ó, venho aqui e vou colocando a segunda camada. Percebe que, ó, você não vê mais a placa. E assim vai ficar um jardim vertical extremamente volumoso. Música E aí, gente? Me conta, vocês gostaram desse jardim vertical? Se você gostou, quer outro tipo de jardim vertical, é só deixar o seu comentário que a gente vai criando outros vídeos para te ajudar. E aí